e vamos agora para Agnes Oliveira ela esposa sair a legal falando sobre a rapidez de produção Igor conta para galera como foi a primeira reunião na Sony Santa Mônica onde mostraram seus trabalhos e o famoso I just work é porque assim eu fui para lá sem falar inglês né e nada nada zero na cara na cor é porque assim todo o processo foi meio que pelo talento mesmo ali e tal aí que teve a parte do Rafa que também ajudou nesse processo já conheceu seu trabalho vai que esse cara vai vai brilhar aqui e e a primeira reunião imagina reunião com o Cory que era o diretor né e eu fiquei dois meses lá sem falar com ninguém basicamente porque eu falei mano se eu falar eu vou aparecer um olho você não falava nada não falava assim sei lá pessoa falava rai eu falava rai e não conseguia desenvolver às vezes eu entendia e e não conseguia porque eu começava a pensar muito nas palavras que eu ia falar e aí já perdia o time e já passou o rai já foi embora é então era meio que é isso aí então na primeira reunião como era uma coisa muito mais difícil para a primeira reunião de entrevista ou primeira reunião de trabalho primeira reunião de trabalho de review de dos modelos né então eu cheguei lá e falei assim mas eu vou eu vou trampar que nem um cavalo aqui para mostrar serviço para mostrar serviço eu não falo pelo menos eu trampo é tem compensa de alguma maneira aí eu peguei eu cheguei eu cheguei na na reunião né o Rafa tava apresentando e aí a galera tipo ah esse modelo do fulano esse modelo do fulano tal aí chegou em mim tipo ah esse modelo do Igor aí esse modelo do Igor aí eu tinha apresentado sei lá uns cinco modelos enquanto a galera tava apresentando um aí um e meio aí 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 quando aí quando eu saí é a galera olhou assim falou assim cara mano qual que é o seu segredo aí eu meio que gaguejando eu falei ah é just work aí eu ia falar que ah trabalho no zbrush por isso que eu faço uma tipo eu ia enrolar uma conversa mas aí ficou aí just work aí os caras começaram Igor just work e ficou just work e aí foi então tem tem essas histórias tem umas histórias de perrengue lá tipo de de inglês assim que eu falei que nem tinha eu ia comer um lugar cara eu vou te interromper porque essa essa segura nessa aqui vai continua a história não então do do mussarela é pesto que nem tinha um lanche que era o único lanche lá chamava mozzarela pesto é eu falava que não era mozzarela pesto aí aí eu apontava ela mozzarela pesto caralho que que eu falei tipo eu passava para os perrenguinhos assim era engraçado isso né que tem umas regiões lá que os caras eles eles têm uma dificuldade para qualquer diferença no acento mas tinha tinha um amigo que trabalhava comigo lá que era que era cubano falar espanhol francês e português arranhava no português é e aí teve um dia que eu fui com ele lá e aí eu virei para ele e falei assim meu mas você entendeu ele falou não dá para entender é a influência filha da puta que não tá que tem que ser cultural se é é meio é meio é meio engraçado assim tipo mas mas a vontade do que o é necessário é uma vontade talvez seja isso cara deixa eu perguntar uma coisa você tem bastante sucesso nas redes sociais também né é e eu nem cavo muito isso daí é meio que eu bem orgânico não acho que o teu trabalho e a tua a qualidade e a frequência acho que acho que colabora muito nisso sim mas eu queria perguntar assim para quem tá no começo de carreira é relevante é mandatório não não é tem tem muito amigo meu que eu tenho um amigo meu que trabalha na hora e dog lá que tá fazendo um lá que o fãs que é ele no meio é é conhecido assim da galera mais rainha mas assim com grande público ele deve ter sei lá é um cinco mil seguidor no instagram e tipo o cara ele é ele tá como um dos principais lá de de que mas a minha preocupação nem é ter muitos seguidores sim ter a presença bem estruturada é relevante não para arrumar um trabalho não assim para arrumar um trabalho não mas assim você quer vender nft por exemplo assim assim mas aí é outra história né se você 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 aí sim até seguidor sim aí passa a ser relevante mas não para arrumar um trabalho ela no maçone eles não vão tipo é teu portfólio é teu portfólio se você tem um portfólio e você não não posta nada na rede social beleza os caras vão te chamar não é porque você é o popstar tanto é que tem muita gente que sabe se vender na internet mas não tem um portfólio tão bom assim né geralmente para para trabalho que você vai trabalhar no maçone por exemplo o cara vai olhar e falar assim potência e cara vai resolver meu problema sim né e fala não esse cara não vai resolver meu problema então beleza não importa quantos seguidores você tem então é mais ou menos é mais ou menos isso né que que rola o importante é foca no portfólio e aí depois as coisas vem aí aí uma coisa que eu falo assim escolhe o que você vai plantar né então porque tem uma galera que planta sei lá planta batata e quer colher morango né o óbvio é plantar morango colher morango né então se você quer sei lá trabalhar na blizzard assim você foca no personagem realista foca nas criaturas tal não vai querer se ela faz cartoon e quer entrar numa blizzard para fazer um world of a craft por exemplo né então se bem que tem valorante agora né mas valorante não é tem é caramba esqueceu que vergonha overwatch agora e e e cenário e personagem é um são coisas completamente distintas também é coisa completamente distinta mas que nem lá fora geralmente a galera faz nome né que que é que a escola lá de 3d é geralmente o cara quer focar em character só que como o time de character é mais é mais enxuto do que o do que o de environment a galera como primeiro trabalho o cara entra como environment tenta ir migrar para para character ou o cara entra enviar uma santa mônica e aí conseguiu não adoro na nori dog como character então ele é meio que né começa nesse esquema mas tem cara que gosta de fazer cenário né e isso mas geralmente na empresa e existe essa divisão você faz cenário ou você existe existe eu eu peguei alguns trabalhos para fazer de environment lá para ajudar o time de de environment lá do estúdio né que às vezes que nem tem uma cena final a cena final do do world of war que tem umas estátuas lá é que são de pedra tudo é por conta de deadline lá que o que o time tinha tinha dado tinha lá sei lá 40 dias aí veio na minha mão porque sabia que eu ia fazer mais rápido e sei lá fiz em três dias e aí e aí rolou de entrar no jogo então teve algumas coisas que 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 eu que eu tive que nem tem uma hora que você sobe no machado machado no martelo do gigante lá escala tal aquele martelo eu que fiz também tudo para mas aí aí mesmo sendo mas era ser environment certa forma é personagem mas é geralmente a partir da técnica em si tem algumas coisas que diferem assim por exemplo por exemplo assim que nem chão do do modelo né a regra básica do do 3d é você vai colocar qualquer textura você vai ter que abrir o ver e é só ver ela vai ter uma resolução de 4k 8k enfim quanto mais cá se tiver mais pesado vai ficar então ou ninguém o esquema é você abre ao ver e usa muito tally muita textura repetida e aí tem muito lance que a gente pinta a variação dessas texturas por vertex color né que que você vai mudando agora as engines novas estão resolvendo isso né isso isso mas aí aí que tal esquema que nem essa parte de vertex color que você pinta outras variações de textura na engine no no quer que ele já seja pinta a textura realmente no modelo e você não vai usar um esse mapa né mas geralmente a a diferença é não e e se tem se lá nessas essas essas novas agora estão saindo cá com raio absurdo né e mesma coisa de polígono de de você né para coisas estão mais distante você tem menos polígono e ter sim então os caras estão evoluindo de uma maneira assustadora que é o LOD né que que eles usam né então e isso é uma coisa muito muito difícil assim faz automaticamente né esses LODs mas que nem na parte da dos pelos do atreus que ele tinha um cobertorzinho aqui né em cima uma uma roupa de pele de bicho né o mais o desafio maior era no na troca não poupar então por mais que faz automático e tinha algumas coisas que a gente tinha que fazer na mão porque tava se aparecer via troca então aí você tem que ajustar né então por mais mais que é automatizado depende da situação você tem que refazer E aí E aí E aí E aí E aí